Você ainda se vê perdida diante de tantos métodos e não sabe em qual situação deve utilizar cada um deles? Se você ainda tem esse tipo de dúvida, então fica ligada que este vídeo aqui é pra você! Olá, eu sou Flávia Rocha, embaixadora da Megabel, e voltei aqui no canal pra mais um vídeo esclarecedor. E se esse vídeo agregar algum conhecimento, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então vamos lá! Quando se deve utilizar o método espanhol na depilação? O método espanhol, ele é utilizado nas áreas menores. Quais são as áreas menores, Flávia? Virilha, axila, ânus e rosto. Flávia, mas eu posso utilizar o método espanhol nas áreas maiores? Você pode, porém, o consumo de cera pra essas regiões são bem maiores. Por quê? Porque pra você fazer uma perna inteira, você gasta em torno de 1,8 kg até 1,5 kg. Mas faz uma conta aí comigo. Para uma perna inteira, se você vai utilizar em torno de 1,8 kg, pensa que cada quilo de cera custa 40 reais. Vamos arredondar o valor? Pensa que só de material você utilizou 80 reais. Então pra você poder ter um lucro, você precisa cobrar um valor extremamente absurdo. E será que a sua cliente vai pagar em torno de 150, 160 reais pra fazer só a região da perna? Eu acredito que não. Então por isso que é importante você utilizar o método espanhol nas áreas menores, onde dilata os poros, o pelo sai com muito mais facilidade, porque a cera tem um tempo de permanência maior na pele. Então quando você faz a aplicação, você tem que esperar a cera esfriar pra poder ficar no ponto de retirada. Então esse tempo de permanência do produto na pele aquece os poros, então dilata aquela região e o pelo sai com muito mais simplicidade. Então a cliente sente menos dor por conta desse fator. Por isso que é muito importante você utilizar o método espanhol nas áreas menores da depilação. Agora chegou o momento de você aplicar o conhecimento no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você aplicando o método da maneira correta, você vai ter uma melhor performance em seu trabalho. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e deixar a sua sugestão para o próximo vídeo. Um beijo gatona, até a próxima! E aí E aí E aí E aí